Vem estrela da manhã Vem menina princesa Lua de beleza Pelo céu sem fim Pra mim Vem senhora dos palácios Cheios de riqueza Vem senhora do tempo E da realeza Vem de pedras e ouros Dona dos tesouros Cheiro de jasmim Pra mim Vem Carinho de liacho Chorando na mata Vem vestida de renda Feita de cascata Vem abelha doçura Lira formosura Tanto encanto assim Pra mim Vem no espelho que reflete Tua face amada Tua face amada Vem rosa entreaberta Minha adorada Vem 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 no espelho que reflete